Olá, estudantes do sétimo ano. Nessa aula vamos aprender um pouco mais sobre a nossa gramática. Vamos estudar um pouco das conjunções e dos adverbios. Vamos aprender as diferenças aí entre conjunção, adverbio de intensidade, no caso o mas, o mais. Será que vocês se lembram? Já sabem diferenciar um do outro? Com certeza já viram aí essas possibilidades da gente usar palavras que são muito parecidas na grafia, na escrita, mas que apresentam significados diferentes e que a gente tem que estar atentos aí para não errar. Certo? Então eu sou a professora Rosa Helena, estou aqui ministrando as aulas para os sétimos anos, parabenizo por estarem aí nos assistindo e vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, que consistem em ler um texto narrativo e reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de adverbios e conjunções. Então para início de conversa existem dois grupos de escoteiros na sua cidade. Temos aqui uma pergunta, um balão aqui que indica o discurso direto, a fala de uma personagem. Vamos lá? Eu não sabia se o nosso acampamento estava na direção do norte, do sul, do leste ou do oeste. Distraído em olhar o chão à procura de gravetos, eu não havia prestado atenção a nada e muito menos por onde ia, o que era imperdoável num escoteiro, que deve estar sempre alerta. Então esse é um conto do Fernando Sabino, o título do conto é O Menino no Espelho. Então eu não sei se vocês já ouviram falar aí de escoteiros, das aventuras dos escoteiros, mas é interessante pesquisar, verificar com algum que já tenha sido escoteiro, quais são as aventuras que eles já fizeram, o que aconteceu. Aqui a gente trouxe um texto narrativo para vocês, para a partir desse texto a gente fazer a exploração dos elementos gramaticais. Então como eu disse, a gente vai aprender um pouquinho como que uma conjunção pode ser parecida com um adverbo e às vezes as pessoas na hora de escrever as palavras parecidas podem se equivocar, por conta aí de que a fonética, o som pronunciado ao emitir a palavra é muito semelhante. Então a gente vai aprofundar um pouquinho nisso. Então só para a gente refletir antes de ir para a gramática, vejam, nós trouxemos dois fragmentos do texto, esses fragmentos estão aí pontuados com alguns colchetes, inseridas nos colchetes as reticências, como vocês podem ver, que nos indica que partes, fragmentos do texto foram omitidas, não estão aqui presentes. A gente tirou aí alguns fragmentos. Então vejam, no primeiro fragmento diz assim, A patrulha do lobo, chefiada pelo Toninho, foi encarregada de catar galhos secos na mata. No segundo, a patrulha do lobo, chefiada pelo Toninho, foi encarregada de catar mais galhos secos na mata. Qual o efeito de sentido produzido pelo acréscimo da expressão mais no trecho? Então retomem aí, no primeiro fragmento nós não temos a presença do mais e no segundo fragmento nós temos a presença do mais. O que será que o mais acrescentado no segundo trecho nos indica? Qual é o sentido produzido pela pessoa que elaborou aí? Um tempinho para vocês inferirem uma resposta e a gente retorna para verificar como ficou. O que será que o mais acrescentado no trecho? O que será que o mais acrescentado no trecho? O que será que o mais acrescentado no trecho? O que será que o mais acrescentado no trecho? Tchau. 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 E aí galera, vamos ver como ficou então? Observem, a gente tem aqui a presença do mais, quando eu digo assim, a patrulha do lobo chefiada pelo Toninho foi encarregada de catar mais galhos secos na mata, quer dizer que provavelmente já catou alguns, agora a gente tem que catar mais, ou seja, uma quantidade maior de galhos secos. Então a gente percebe que o mais, ele traz essa ideia de quantificador, de quantidade a mais de determinadas coisas. Nesses casos aqui a gente se refere a galhos secos, né, então tem que aumentar aí a quantidade deles, por isso foi utilizado o mais. Então observe, no primeiro trecho a patrulha do lobo foi encarregada somente de catar galhos, pois não havia nenhum. Já no segundo trecho, ao empregar a expressão mais, entende-se que já existem galhos, ou seja, essa palavra produz efeito de sentido de quantidade, né, é um quantificador. Então mais significa intensidade também, né, o advérbio mais é empregado para indicar intensidade ou quantidade, né. Exemplo aqui, ó, os alienígenas estavam cada vez mais próximos de nós, né, então aqui a gente tem o mais indicando que eles estavam se aproximando cada vez mais. Então a gente usa o mais com o i no meio, né. Eu também posso dizer, eu preciso estudar mais. Esse mais indica o quê? A intensidade dos meus estudos, eu tenho que intensificar a carga horária. Eu também posso considerar esse mais nessa frase um quantificador, né, se eu disser eu preciso de estudar mais, obviamente isso vai gastar mais tempo também, né, então mais horas do meu dia, né. Então quando a gente vê essa expressão mais, ela pode tanto ser um intensificador, né, quanto também pode ser um quantificador, ou às vezes desempenhar a dupla função, dependendo do enunciado da frase na qual apareça, né. Então vejamos aqui, ó, o mais enquanto quantidade é empregado para indicar a intensidade ou a quantidade, né. Temos mais um exemplo aqui, ó, eles queriam realizar mais experiências no planeta Terra, ou seja, um número maior do que as experiências já realizadas. Então quando eu fico em dúvida entre mais ou mais, vamos ver aqui qual é essa diferença. Enquanto o mais intensifica e quantifica, o mas, sem o i, liga ideias que contrastam entre si, que se opõem. Exemplo, a riqueza vem, mas a riqueza vai, né. Então qual que é a ideia que está nessa frase, a riqueza vem, vírgula, mas a riqueza vai. Se a pessoa não souber, né, no que fazer o investimento do seu dinheiro, não souber no que aplicar, fica só gastando, esbanjando, sem necessidade, obviamente a riqueza vai. Então, a gente tem o mas dando essa ideia de oposição de pensamentos, de expectativas. Quando o mas indica esse contraste, a gente diz que o mas está desempenhando uma função de conjunção adversativa, ou seja, algo que contraria uma expectativa inicial. Quando eu digo a riqueza vem, todo mundo fica, opa, que bom, né. Só que na sequência tem alguma coisa que vai ser um adversário desse sentimento de coisa boa que foi apresentada no início, que é quando disse a riqueza vem, eu digo mas, a riqueza vai, né, e esse mas, ele pode ser substituído por outras palavras e expressões que também vão ter o mesmo sentido, de contrariedade, né, então eu posso substituí-lo por porém, no entanto, contudo, entretanto, todavia, né, eu posso dizer a riqueza vem, vírgula, porém, a riqueza vai, vem, vírgula, no entanto, a riqueza vai, né, entretanto, todavia, contudo, então são palavras que nós chamamos de conjunções adversativas, elas são sinônimas, apresentam o mesmo sentido, que é contrariar um pensamento inicialmente apresentado. Então, outras formas de uso, né, empregamos a conjunção mas para ligar ideias que contrastam entre si, ou seja, que se opõem. As palavras mas, porém, contudo, entretanto e todavia são sinônimas, desse modo pode-se alternar o uso delas no texto. Então, vamos para a nossa atividade, vejam, na opinião do personagem, o que era imperdoável a um escoteiro? Leia, foi encarregada de catar galhos mais secos na mata. Então, vocês vão tentar dar conta de responder a essas questões e a gente retorna para verificar como ficou a resposta. Vamos lá. Leia, foi encarregada de catar galhos. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, galera, vamos ver como ficou a nossa sugestão de resposta? Vejam aqui, então, na letra A, na opinião do personagem, o que era imperdoável a um escoteiro, né? E aí a gente tem, foi encarregada de catar galhos mais secos na mata. Então, vejam, distrair-se e não prestar atenção ao caminho, né? Então, essa é uma questão mais de interpretação mesmo, né? Pra vocês perceberem que aqui havia uma chamada de atenção, né? Então, na opinião do personagem, né? da palavra secos. Quando ele diz, foi encarregada de catar galhos mais secos na mata, então, nesse caso, esse mais, ele intensifica a palavra secos. Provavelmente precisava, né? De mais secos, né? De mais secos, ou seja, que não tivessem úmidos, né? Porque isso provavelmente dificultaria, de repente, acender uma fogueira. Então, seria interessante que os galhos estivessem secos. Então, o mais, antes da palavra secos, vai intensificar a palavra secos, ok? E pra letra C, pra vocês tinham que responder qual é o efeito de sentido produzido pelo uso da expressão mas, né? No fragmento, procurei regressar, mas não sabia por onde. Então, o sentido produzido pela expressão mas é de contraste, pois, embora procurasse regressar, isso não seria possível, né? Então, se a gente fosse usar um sinônimo aqui do mas, nós poderíamos colocar o porém, entretanto, contudo, todavia, né? Percebam ali, procurei regressar, porém, não sabia por onde, né? Procurei regressar, no entanto, não sabia por onde. São as conjunções adversativas que dão ideias de sinônimos, né? Então, nessa aula, nós tivemos a oportunidade de ler um fragmento do texto Uma Aventura na Selva, de Fernando Sabino. Reconhecemos o efeito de sentido decorrente da exploração de advérbios e conjunções, né? Então, a gente aprendeu que o advérbio, ele pode indicar um intensificador de determinada situação, né? Quando eu digo, eu quero estudar mais, né? Esse mais intensifica o verbo estudar, né? Ele também pode indicar um quantificador, eu preciso estudar mais tempo, ou seja, gastar mais horas do meu dia estudando, então é um quantificador de horas, né? A gente também tem a presença do mas, que é uma conjunção adversativa da ideia de contrariedade e pode ser substituída por sinônimos, porém, todavia, contudo, entretanto, ok? Então, nessa aula, aprendemos um pouquinho mais aí sobre conjunções e advérbios, em especial os do mas e do mais. Espero que tenham gostado e até breve!